É porque seu pai é sossegado. É, tem ema, tem boi. Você aprontou muito na infância? Nossa, eu era custoso, cara. Desgramado. Eu era. Eu punha 12. Rapaz, eu... Não pode falar, será? Ai, não sei o que você vai falar. Qualquer coisa você chuta a canela dele. A idade que eu comecei a ver, não pode falar, não, né? Pode, eu sei. 12 anos, né, pai? Não, é isso. Mas é Goiás, né? É Goiás. Você acredita? Mas é que meu pai, minha mãe não sabia, não. Eu ficava no beirão na mesa, velho. Procurando um copo. Pegava os restos, sabe? Se o povo bebia cerveja, largava a espuma e o chapa. Deus, meu Deus. Quimba de cigarro. Esse menino é doido. 12 anos, 12 anos. Esse menino vai dar o que presta, não. 12 anos, sua família já olhou e falou, esse aí... 12 anos, velho. Esse aí vai ser daqueles. Desgramado. 12 anos de idade fazia isso. E até hoje, né? O quê? Não pode... Bebe e fumar. Não pode ver um resto de bebida no colo dos outros que ele sai bebendo. É bom, hein? Não, ele brigou comigo, ele. Eu não ia colocar mais pra mim, ele falou, bórigão. Fora do microfone. Quimba de cigarro é muito bom. Eu cheguei aqui, ele perguntando já se... É, fica à vontade. Vai beber? Aí eu te sou, né? Falei, mas nós vamos, né? Nós vamos, né? Nós vamos. Beber sozinho também não dá, não. Mas você não acompanha não na pinga, ele? Ah, às vezes... Só uma dozinha. Às vezes eu acompanho. Vamos arrumar mais uma dose pra Virgínia? Porque eu passo muito mal quando eu bebo. Passo, tipo, muito mal. Vamos, vamos, vamos... A caneca tem aí? A caneca? Não, não, amor, carequinha não, gato. Aqui, ó. Assim, assim é pior, viu? É. Assim bate mais. Não, porque assim é só uma dozinha e vai... Acabou. Tá bom. Assim bate mais rápido. É só a segunda dose, né? Minha segunda dose. Eu tenho que ir lá no podcast das meninas. Não precisa ir lá, não. Minhas friends. Tá tudo em casa. Tô brincando. Tá, tá a buta muito. Você já foi lá ontem. Ah, tá? Do pod delas? É. Então eu precisei sim, pod delas. Inclusive, se inscreva lá. Aí vai lá, eu falei com elas, não, depois eu volto. Só que eu queria participar lá da sexóloga, mas eu perdi. Ah, tá? E aí vai lá, eu falei com ela.